faz tempo em usava essa faixinha quando esse monstro aqui tava pra rua mano vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem, pra vocês verem esse carro com essa faixa do D parça do céu, que carro monstro e vai voltar viu então salve 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 rapaziadinha como é que vocês estão, tranquilo não? mano hoje é dia de vlog, hoje é um dia que eu tô de folga, que é difícil acontecer isso difícil mano, e hoje a gente vai passar lá no D, a gente vai passar lá no Jão porque a gente fechou alguns patrocinadores pro nosso sorteio, e se você não segue ainda o nosso sorteio a gente vai sortear R$1.500 lá no Instagram, então segue nós no Instagram, tá? arroba Gustavo Genaro, segue nós no Instagram, vocês vão ficar por dentro de tudo e podem concorrer a R$1.500 em dinheiro, já pensou? Nessa quarentena, porção cheio, com R$1.500 eu fazeria muita coisa viu, então é nós, tamo junto, acompanha o vlog hoje mano, hoje a gente vai em uns par de lugar parça, então acompanha o vídeo, que é nóis a gente vai ver se a gente passa lá no Jão também, pra dar um banho nesse trem aqui que tá sujo demais né, o pessoal me perguntando bastante mano, dessa picape 147 aqui ó essa picape 147 é do meu pai tá rapaziada, eu vou pegar um dia pra gente fazer um vídeozão dela né só pra vocês verem como é que ela é e tal, por enquanto ela tá parada, tem que fazer umas coisas em outra, mas ela tá andando esse carro é documentado, legalizado, bonitinho parça, eu legalizei esse carro quando a gente começou o canal só que ainda tinha filmado, mas não tinha vergonha, não deu certo de postar no canal, mas é isso aqui tá um monstrão também ó, pra quem quer saber dele, tá aqui parça, eu tenho que finalizar a nossa Paraty né, pra quem não acompanha também, tem uma Paraty Turbo, vou deixar aí ó, o cardzinho, a gente montando cofre limpo, bonitinho, e vai voltar mano, tem que finalizar ela pra depois mexer nele então, marcha nos vídeos e tamo junto olha lá ó, você chega no lugar aqui ó, que já tem treta ali na esquina já moleque se liga então chama né e olha a cena aonde a gente tá hein chegamos aqui no D rapaziada, já é tarde já mano, olha esse golfe dele mano olha que coisa fina, 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 fina o D, ele é mais um dos nossos patrocinadores lá no Instagram, então novamente segue o nosso Instagram pra quem não tá sabendo, um sorteio dos mil e quinhentos reais e mano ó Santanão, Santanão tá sujo rapaziada, tá sujo, quero fazer até uns testes de roda com ele hoje pra ver qual ficaria melhor e vocês vai dar a opinião de vocês agora eu vou voltar a gravar de novo e aí vocês dá a opinião de vocês né mano, mas olha isso daqui deu até uma voltinha agora, eu tinha que matar a vontade né mano olha, pesado nas vinte ó, que pneuzinho que é esse que deu? mano, 2530 é o mais baixinho, deixa eu ver se consigo pegar aqui ó ó, não pega, não chega a focar mas é o mais baixinho de todos mano olha e faz tempo que a gente não vem aqui né com Santanão a gente trocava de roda que nem trocava de cueca a Paraty não deu tempo porque ela vive mais no mecânico do que não sei o que e aí Dezinho, faz tempo que aparece no canal? ah, você sumiu né sumi cara eu tô gastando mais dinheiro com o motor agora do que com roda mas não vai voltar ainda de novo viu, na atividade é, chegou umas novidades aí pra nós ver? mostra lá vamos lá ver então hehehe, olha só Paraty, chegou umas novidades aqui pesadas olha pra quem tem GM mano nossa senhora essa daqui já tinha algum tempinho aqui ó do Astro GSI lá ó 18 mas as novidades são essas aqui rapaziada ó chegou as horas da Space as da Space também eu acho que já tava aqui mas essa daqui chegou nova chegou ontem se eu não me engano olha o acabamento dessa roda mano olha aqui ó então mano, o acabamento dessa roda é incrível vou até colocar do lado do Santanão ali pra gente ver se fica bom ou se fica ruim né vamos ver e aqui também mano, da X35 olha quem quer essa roda X35 mano, eu queria pra colocar no meu Santana parça mas nunca achava e agora que o bichão tá parado olha onde ela tá aqui né na lógica a gente troca de roda mas tá aqui parça, aquelas rodas ali também é pesada mano se liga pesadíssima demais mano olha aqui já estamos fazendo um teste de roda pra ver qual que fica mais bonito né porque a minha namorada ela queria trocar né então ela tá vendo umas 18 por enquanto não vai ser as roda que a gente vai colocar tá rapaziada mas olha só como ficaria nesse Santanão e aí Space ou esses lançamentos da TS-18 tá lá 6 né deixa nos comentários aí o que que vocês preferem eu particularmente gostei desse lançamento aqui ó mas essa daqui também tá pesadíssima mano e olha só mano eu prefiro essa da frente parça olha isso apesar que essa roda aqui ó ela é maravilhosa ó imagina que assim ela tá no carro né precisa da mão um tombinho mas como a gente ergueu ele pra poder fazer a vistoria lá do Inmetro né então a gente tem que ver assim ó nossa mano a bicha vai endoidar rapaziada vai endoidar 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 e olha só rapaziadinho fechamos com mais o patrocinador do nosso sorteio né esse aqui nós já é de casa já já colocamos todas as rodas aqui ó que o pessoal mais gosta né mano toda a maioria dos modelos aqui e agora a gente vai lá buscar o bloco que teve um probleminha e vai levar de volta lá pro Willian pra gente já começar a montar aquele motor aqui na Paraty fechou então tamo junto chega o vlog aí e é nóis parça tá finalizando tamo finalizando o projeto da nossa Paraty Turbo e parça já pintamos todas as peças o Jão que deu aquele talento um monstro mano um monstro vou mostrar pra vocês como é que tá essas peças se não é inscrito no canal já se inscreve rapaziada deixa o like mano deixa muito like aí ó deixa nos comentários o que vocês achou tá o pessoal tá tá se soltando mais aí nos comentários com a gente isso é bom demais se liga nessas peças monstra parça nossa parça ficou pesado cidadãs olha aí como é que tá as pecinhas rapaziada se liga fiote hã essa é a tampa de válvula olha só como que ela ficou a tampa de válvula que vai lá no motor esse aqui é o cabeçote o cabeçote vai ser preto tá essa tampa de válvula aqui ó ela vai em cima desse cabeçote certo o bloco vai embaixo do cabeçote olha como ficou o brilho dela ó olha só como ficou monstro rapaziada ó mano ficou no talento parça olha isso daqui as pecinhas essa daqui é a mufla essa daqui é a caixa de direção vai ser marrom tá esse daqui é o negócio lá do radiador também vai ser marrom olha o brilho é brilho né papai olha aqui ó o negócio do da válvula de alívio todas as polias as polias das corredentadas do alternador tá ligado ó como ficou todas essas peças é até bonito de você se ver desse jeito né olha aqui é até bonito você se ver todas essas peças desse jeito filhãozão deu o talento pra nós nossa valeu a pena ter esperado ele na correria fazendo todas as pecinhas mano se vocês acham que uma peça grande dá trabalho de fazer eu tenho certeza que umas pecinhas pequenas dessa daqui dá mais ainda do que uma uma peça grande mano não é não Joãozão dá trampo né e quem precisar já chama no zap aqui ó é isso cachorro então orçamentinho básico né quem vem pelo canal ganha desconto daquele jeito né se não vir não tem no dia seguinte bom agora sim a gente voltamos aqui de novo e eu vou explicar o porquê todas as peças do motor está pintada galerinha e olha esse carro de corrida como é que ele tá mano pesado e esse aqui é de corrida 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 é mesmo viu ó mano olha essa bundinha da Paraty mano eu tô ficando cada vez mais contente com isso viu olha só tá me dando uma saudade andar nesse carro olha aqui que eu comprei também ó já vou mostrar pra vocês essa daqui ó são todas as juntas do motor tá taranto ó uma das melhores juntas aí que o o meu mecânico quis comprar né então é isso né mecote a gente vai no que ele pede ó taranto tá bom e tá aqui todas as peças do motor olha isso mano olha que coisa linda de se filmar ó vou ver se consigo baixar um pouquinho do brilho aqui ó ó olha isso como tá lindo todas essas peças olha o brilho do bloco olha isso mano nem foca direito parça ó então aqui tá montado mais ou menos tá a gente não montamos o motor ainda aqui tá montado mais ou menos aqui eu coloquei o que a tampa de válvula aqui em cima ah não vai essa tampa amarela aqui eu vou tirar isso aqui daqui ó bicho agora não quer nem sair ó não vai essa tampa amarela tá então cancela isso aqui tá tá chamando a atenção que tudo ó tá vendo o motor vai ficar exatamente assim ó aqui tá as peças do alternador aqui as outras pecinhas aqui tá a mufla aqui as outras tá as outras polia né olha o jeito que tá aqui ó aqui tá o negócio da válvula de alívio né aqui a caixa de direção aqui o bagulho do radiador olha o jeito que ficou o bagulho do radiador pesado parço pesado olha só vai ficar mais ou menos assim o motor né montado nesse cofre maravilhoso né olha só como é que tá cada vez brilhando mais ele já tá esticando todas as fiações aqui ó por dentro tudo aqui ó pode mostrar isso aqui rapaz vai mostrar ele já tá esticando todas as fiações tá vendo por onde vai passar aqui todos os fios escondidos ó que legal pra vocês terem uma noção mais ou menos ó aonde vai tá passando todos os fios né lógico que ele não finalizou nada ainda né ele só esticou mesmo agora ele vai vir ligando vai vir os acabamentos mano aguarde aguarde que vai vir pesar e a torre será que é baixo ele ia ficar doido hein falou que só ia montar o motor eu esterguei esse carro e ó o pessoal não quer que eu erguei agora ela não sai daqui de dentro pior que não mano ela não sai daqui de dentro eu tive que entrar aqui ó parça moendo tudo mano tudo então é isso ó o motor vai ficar maravilhoso nesse copo aqui ó já deixa nos comentários o que vocês acharam fechou e é isso ó cada vez mais contente né com esse projeto a gente vai embora agora amanhã ele vai pegar com calma pra mexer com tudo isso daí gente eu vou filmar várias coisas pra vocês tá tá faltando um coletor pulsativo ainda e é isso daí então eu vou finalizar o vídeo por aqui é mais um vlogzinho pra manter vocês atualizados mesmo que a gente fez hoje o dia inteiro a gente fomos lá experimentamos as rodas já vemos o patrocínio lá do 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 D e é isso ah vou mostrar o que que deu ruim no bloco o porquê que eu tive que levar pra pintar de novo por causa disso daqui ó eu não sabia que podia pintar isso daí então eu falei assim ó João não pinta isso daí eu não sei se pode ele falou lá fechou então o William falou assim ó que vai aparecer que ficou cromadão então mandei pintar de novo e é isso por isso que teve que voltar pra funeraria lá tá então agora sim eu vou finalizar o vídeo então não é inscrito no canal já se inscreve já deixa o like tamo indo embora e parça seu vídeo tá ficando lindo nunca desiste do seu sonho corre atrás faz que seja difícil tá sendo difícil mas a gente tá cada vez correndo atrás fechou então é nóis tamo junto deixa nos comentários é nóis que é nóis Tchau, tchau.